Olha só, na hora de definir o rumo dos negócios ou da carreira, uma decisão incorreta pode significar o sucesso ou fracasso diante desse universo cada vez mais competitivo. E diante desse desafio, o que pode fazer a diferença é a chamada inteligência emocional dos profissionais que nem sempre está em equilíbrio. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai entender um pouco como uma mente equilibrada pode ser decisiva no universo corporativo e quais são os sinais que indicam o desequilíbrio, quais os riscos dessa instabilidade e quais os caminhos que você pode buscar. Se identificou com o tema de hoje, eu sou Fábio Oliveira e a gente tem aqui uma convidada que é a Kiane Akiko, coautora do livro recém-lançado O Código da Mente Empreendedora Revelado. E a gente vai bater esse papo com ela para entender um pouco mais desse tema. Ficou curioso? A Kiane, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Obrigada para o Fábio e pelo convite e satisfação em estar aqui com vocês. Prazer imenso para responder as perguntinhas. Poxa, Kiane, a gente que agradece. Eu quero ganhar mais inteligência emocional hoje. Imagino quem esteja acompanhando a gente também. Quer descobrir como que pode usar a inteligência emocional ao favor, principalmente no mundo dos negócios. A Kiane, mas antes da gente entrar na pauta principal, queria te fazer uma pergunta, voltar lá na sua infância, para saber se você já imaginava que poderia construir uma carreira voltada ao desenvolvimento humano logo lá na sua infância, quando você imaginava, quando te fizeram a pergunta, o que você quer ser quando crescer? O que você respondeu, Akeane? Nossa, eu sempre respondi que eu queria ser professora, né? Tanto que a minha brincadeira preferida era escolinha. Eu juntava aquele monte de vizinho em casa, fazia todas as carteirinhas ali de brincadeira, depois colocava a lousa e começava a ensinar as matérias, fazer caderno, mandava lição para casa, corrigia no dia seguinte, então eu acho que alguma sementinha já estava ali dentro, porque a pedagogia também tem a ver, né? Com desenvolvimento humano, então sem perceber eu acho que já estava a sementinha ali chamando no coração, então acho que foi por aí, porque depois eu acabei indo para o magistério, né? Não teve jeito, o coração bateu, era uma coisa que eu realmente gostava de fazer. Então eu sempre respondi que eu queria ser professora. Olha só, desde o começo já tinha ali o pezinho em ensinar pessoas, em desenvolver pessoas. Akeane, a gente não está sozinho aqui nesse InsiderCast, eu queria chamar um outro, acho que eu sou o único leigo aqui desse talk show, porque a gente tem um outro coaching formado em PNL, ele vai falar os títulos dele, eu nem sei, é título internacional, vocês que se entendam, eu sou o leigo aqui hoje nesse InsiderCast, queria chamar ele o Menino das Luzes diretamente de Santos, Clayton Luce. Você sonhava, Clayton, fazer, entender sobre desenvolvimento humano na sua infância também? Nossa, super, super. Eu acho que isso daí é uma das coisas que eu tinha muita certeza na vida, era entender pessoas. Eu acho que minha vida foi pautada nisso, até nas escolhas de profissionais que eu fiz. Estava até falando contigo, acho que foi hoje, né, Fábio, que a gente estava conversando sobre investimentos, né? E a primeira faculdade que eu fiz, que eu não cheguei a concluir por motivos financeiros na época, foi Ciências Econômicas. E aí você me pergunta, mas, pô, matemática e tal? Não, eu queria entender o mundo. E na minha cabeça, entender o mundo era entender o que fazia o mundo girar, que era o dinheiro para mim naquela época. Então eu queria entender o mundo das finanças, porque entender o mundo das finanças, eu ia entender o porquê as pessoas trabalhavam tanto e faziam as coisas que faziam, através, né, das Ciências Econômicas. Mas eu lembro que quando eu era criança, cara, eu era apaixonado por esse tema, assim, tipo, por que as pessoas pensam o que elas pensam? Ou por que as pessoas agem da maneira que agem e tal? Acho que eu já até falei num episódio, né, que eu desenhava muito quando eu era criança, e eu tenho um desenho que atrás tem um verso, umas frases, que eu escrevi com 12, 13 anos, cara. O que a gente mostra aqui, quando eu achar minha pasta de desenhos. Mas eram umas frases, assim, bem complexas, que quando eu fui ler, eu falei, caramba, que fui eu que escrevi isso daqui com 13 anos mesmo. Então, sim, eu sempre fui apaixonado. Mas o tema não é sobre mim, é sobre a Akiane. Então vamos convidá-la para cá, vamos colocá-la aqui na tela. Oi, boa noite. Boa noite. Então, prazer estar aí com vocês, dividindo esse momento. Prazer, prazer. E, realmente, eu sou apaixonado pelo tema. Como o Fábio disse, eu sou formado em Programação Neolinguística, eu sou Master Coach. Hoje, não atuo mais na área, entendeu? Porque acabei enveredando para a comunicação, realmente, porque isso daqui que a gente faz aqui, esse bate-papo, eu sou apaixonadíssimo por isso. Mas continuo estudando em paralelo, né? Tanto é que faço psicanálise hoje, estudo para a formação em psicanálise. Então, sou bem curioso no tema. E aí, continuando, né? Eu queria te fazer uma pergunta aqui, Akiane. Akiane, né? Você falou que você, desde criança, queria ensinar pessoas e tudo mais, mas eu queria saber que eles, mais ou menos, né, como a gente costuma falar, aquele day one, né? Quando foi, realmente, assim, que virou a chave para você e você, realmente, descobriu essa vocação para trabalhar com o desenvolvimento humano? Tem alguma história, assim, que você diga, foi nesse momento que eu quis, realmente, me aventurar nisso? Olha, tem uma virada de chave. Foi mais... Eu trabalhei com a dança, também, durante uns 23 anos. E lá, eu tinha 400 alunos, coordenava uma equipe, né, de profissionais. Eu tinha a formação deles e tal. E sempre eu era a mãezona do pessoal, né? O pessoal vinha pedir conselhos, vinha conversar. E eu gostava muito de aconselhar, de conversar, entender o outro. É exatamente isso que você falou, né? É compreender o mundo do outro, contextualizar, ter a empatia, ver a posição de um, a posição do outro e como a gente pode estar ajudando neste ponto. Então, desde os meus 14, que eu era auxiliar de dança ainda, eu lidava com esse público. E o pessoal da dança é o pessoal mais carente, né? Vai atrás do toque, da dança, do contato físico, do social. E aí, eu vi que, ao longo dos anos, as pessoas não deixavam de fazer aula. Às vezes, eu não tinha nem mais espaço pra ensinar e realmente não deixavam de fazer a aula. E eu acabava sendo essa pessoa conselheira em sala de aula, né? Sendo dança de salão mesmo. E, na época, eu fazia terapia e meu psicólogo mesmo falou, ah, por que você não trabalha na área, né? Você tem todo o jeitinho, ama cuidar dos outros. Então, ao invés de pegar os problemas pra você e ficar sobrecarregada, né? Porque quem gosta de desenvolvimento humano sabe que é assim, né? A gente absorve tudo, é uma esponjinha e acaba deixando os nossos deveres pra trás. E aí, eu me interessei, comecei a estudar, pesquisar. Eu já estava na faculdade também de educação física, né? Que eu trabalho com uma metodologia que insere um pouco a atividade física junto com a terapia. E aí, foi onde foi caindo as fichas, sabe? Eu era apaixonada por psicologia, mas eu ficava indecisa se eu ia realmente pra psicanálise ou se ia pra terapia. Eu também gosto do lado holístico e tal. E aí, eu comecei essa busca, aquela coisa, chamando, chamando. E a virada de chave foi quando eu fui pra um retiro em Uberlândia, sozinha, me aventurei aí numa trip. E chegando lá, eu tive contato com várias técnicas. E aí, meu coração bateu, o chamado veio, a luz irradiou e eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Foi quando foi o ano novo, no qual eu tinha que ficar afastada de toda a vida fora, né? Toda a tecnologia, é um retiro bem puxado, assim. E aí, foi quando eu tive o despertar, né? Que a gente chama do dom aí. E aí, foi quando eu falei, é isso que eu vou seguir. E aí, eu fiz toda a transição de carreira, de como profissional de dança. Na época, eu trabalhava na área administrativa. E aí, eu acabei indo, me apaixonei. E hoje, fui pras formações que pedem também de coach, mentoria, treinamento comportamental. E aqui, hoje, eu estou apaixonada. É a neurociência clínica terapêutica, né? O como o corpo reage fisiologicamente, como isso é importante no processo da tria de corpo-mento-espírito. Então, meu chamado foi nessa virada aí de transição de carreira mesmo. Nossa, você procurou primeiro se ajudar para depois ajudar os outros. E é exatamente por isso que a gente queria saber um pouco mais de você aqui, Anny. Por que a inteligência emocional dos profissionais e empreendedores, que nem sempre está em equilíbrio, acho que quase, na maioria das vezes, não está em equilíbrio, importa tanto no mundo corporativo? É, eu vou te falar aqui, é o que eu falei, em paralelo à dança, sempre, mesmo pesquisando, buscando essa transição de carreira, eu sempre trabalhei CLT em empresas. Trabalhei em escola, trabalhei em empresas corporativas grandes até. E eu via que os líderes não têm isso, né? Na correria do dia a dia, os problemas vão chegando, fornecedor, cliente, a demanda é muito grande e eles não param para pensar no que está acontecendo, eles só vão tirando o problema da frente, né? Só que quando a concorrência vem, ela vem agressiva, o tempo e a decisão é um super aliado, né? Para esse líder. Só que se eles tiveram essa liderança baseada apenas em responder e tirar o problema da frente, pode ser que ali tem um erro no meio do caminho e esse erro pode ser fatal, né? Principalmente num quadro pós-pandemia aí, que a gente vê que as empresas sofreram bastante impacto. Então, eu acho que a inteligência emocional, nesse caso, ela precisa ser desenvolvida por todos os líderes. Porque você precisa ter, né? Essa sapiência, vamos dizer assim, de parar, olhar para o problema, refletir, levantar os pontos. Quem é coaching aí, o Cleiton deve saber do que eu estou falando. Não é só planejar, não é só ter uma mega equipe que vai pensar, fazer um brainstorm, trazer todo aquele contexto, se a pessoa que vai assinar embaixo não está com a saúde mental em dia, né? Porque a decisão que ele toma é responsável por todo o resto. Então, não importa a melhor equipe ter apresentado um planejamento, sendo que na hora de colocar em prática não vai ter o aval desse líder. Então, eu acredito que, acima de tudo, fora os funcionários, eu acho que o líder, ele tem que sim cuidar dessa saúde mental e esse equilíbrio de inteligência emocional. Uma vez que a gente entende que a inteligência emocional é você reconhecer o que está acontecendo, como que você reage aos problemas, como eles impactam, até fisiologicamente, né? Puxando um pouco aí da neurociência, como que esse cortisol, por causa de um estresse, vai atingir o seu organismo, como que isso vai te trazer um déficit, ou uma dor de cabeça, ou uma insônia, uma ansiedade, enfim. Se eu duvido, pode perguntar aí, fazer uma perguntinha online aí, se não tem um empresário presente que não se queixa de insônia ou não se queixa de um estresse ou uma irritabilidade, né? Porque a demanda é enorme de problemas de ar. Então, se o empresário não tiver, e eu estou falando aqui empresário, mas pode ser pessoas autônomos mesmo, né? Que trabalham por conta, não tiver essa busca por essa saúde mental, ele pode colocar tudo a perder. Pós-pandemia, então, que a margem nossa de erro é mínima, não dá para errar, né? Então, é legal eles buscarem, sim, essa ajuda. Ene, eu acho que você acabou já respondendo a minha pergunta, mas eu queria aprofundar um pouco mais, que seria o seguinte, né? Você falou dos momentos decisivos, né? Quando o projeto está para ser lançado, se o líder, ele não tem aquela mentalidade, realmente, de entender que existe estresse, pressão e tudo mais, às vezes, ele não vai nem conseguir interpretar o que a equipe dele está trazendo para ele. Mas eu queria saber o seguinte, né? O que uma mente equilibrada pode fazer de positivo para um líder ou também para um colaborador? Resumindo, eu queria saber o seguinte, né? Como a mente equilibrada, ela pode ser decisiva no universo corporativo? Você poderia falar mais um pouquinho? Claro, posso sim. Então, essa mente equilibrada, ela vai, é exatamente o que você disse, ela vai saber interpretar, né? Esses detalhes. Então, assim, a pessoa apresentou um projeto, ela vai entender de onde é o princípio desse projeto, qual que é o ponto problema desse projeto. Então, assim, não é todo líder que está presente, né? De alguma forma. Então, ele está ali contando com pessoas pensando por ele. Só que se ele também não tiver essa mente ali disposta a entender, a se dispor, e às vezes, por causa de estresse e cansaço, a pessoa não fica numa reunião, não se dispõe daquilo ou traz um problema familiar, né? Acaba atrapalhando na decisão dele ali do dia, uma correria com o filho, um parente doente, né? Eu atendi vários casos também de empresários que chegaram, sabe, no ápice, assim, e não conseguiram tocar a empresa, né? E perderam cinco, às vezes, de cinco unidades, perderam quatro, né? Justamente por isso. Não tinha quem fosse o cabeça ali. Então, na hora da doença crônica mesmo, não adianta. Não adianta a equipe estar trabalhando sozinha, né? Ele tem que estar lá para decidir, para bater o martelo. Então, eu acho que essa mente equilibrada é decidir, ela é decisiva para bater o martelo, para tomar decisão, e fora isso, para também motivar o time, né? E fazer ele andar, porque tem hora que é só o líder para pôr cada um no seu lugar. Senão, pega fogo, circular. E pega fogo o circo e pega feio. Tanto é que esse tema da inteligência emocional passou a ser mais discutido durante a pandemia, após pandemia, mas ainda é um tabu nas empresas cuidar da saúde mental. Às vezes, é visto como uma fraqueza do colaborador, do líder, do empreendedor. Então, a gente tem muito que desmistificar um pouco essa questão da inteligência emocional e mostrar o quanto é importante cuidar dela, não só para a saúde, mas também para a produtividade. Pessoas que não sofram de estresse, de problemas, distúrbios mentais, problemas de saúde mental produzem melhor. Então, isso que a gente tem que cada vez propagar mais para o mundo corporativo. E eu queria, indo nessa linha aqui, a gente tem aqui a nossa pergunta coringa. E, especialmente hoje, a gente sabe que você é autora de um livro que foi recentemente lançado, que é O Código da Mente Empreendedora Revelado. Só queria saber um pouquinho se você pode revelar para a gente aqui no InsiderCast. Se a inteligência emocional é parte desse código da mente do empreendedor e se você poderia revelar outros temas que estão nesse livro e já contar onde a gente pode encontrar esse livro aí, onde a gente pode comprar, onde a gente pode conseguir esse livro para saber um pouco mais dessa sua obra. Claro, posso falar sim, é um prazerzaço. A gente que produziu o livro foi produzido pelo coordenador Moisés, eu sou uma das coautoras, então assim, é um estudo que foi desenvolvido da ONU sobre empresários em três partes, tem três continentes pegando como estudo 200 empresários de sucesso e quais são os comportamentos efetivos desses líderes e por que eles viraram empresários de sucesso. E esse estudo foi desenvolvido e saíram 30 comportamentos e é onde o livro discorre esses 30 comportamentos. Eu entro lá defendendo o capítulo obviamente sobre a inteligência emocional, sobre a tomada de decisão, sobre como se comportar emocionalmente quando tem a decisão de um sim ou de um não, porque eu acho que o sim é tão difícil quanto o não nessas horas fechar um contrato ou levar adiante um projeto que o custo está ali na sua frente. então assim esse nível ele vai abordar várias áreas então tem na área financeira tem na área da saúde tem profissionais que realmente já tem várias unidades e contam um pouquinho do sucesso deles tem empresários tem coaching tem todos a gente pegou um especialista de cada segmento para trazer o melhor do seu segmento para a gente fala que até um livro de estudo não é um livro de leitura para ser estudado mesmo voltado cada profissional tomou até o cuidado de trazer uma ferramenta coach às vezes de autoria às vezes já existente para fazer o empresário praticar porque é o que você falou anteriormente Fábio é difícil hoje colocar no mundo corporativo essa necessidade da inteligência emocional ser desenvolvida porque exatamente o que você disse sobre o empresário se sentir vulnerável por precisar de terapia então assim eu falo bastante sobre o ego dentro do livro porque é o que atrapalha os empresários ah eu não vou precisar de terapia porque vou falar para o meu funcionário que hoje eu não vou numa reunião porque eu estou na terapia então ele se mostra vulnerável perante aquela equipe mas muito pelo contrário ele está mostrando que ele está correndo atrás que ele está buscando o melhor para ele principalmente para depois trazer para o time só que os empresários ainda não vê isso hoje em dia o mundo corporativo ainda não recebe dessa forma até porque a inteligência emocional o Cleiton aí pode validar o que eu vou falar ela é muito falada sim mas ela não é praticada e o livro ele traz ferramentas para você praticar falar nossa qualquer página aí vai ter textos e textos autoconhecimento vídeos mas praticá-la colocar a ferramenta na mão responder as perguntas fazer o seu momento de reflexão de insight fazer as anotações ver o quanto aquilo pode somar ou pode prejudicar a prática e isso não é feito e esse livro ele traz os exercícios mesmo cada profissional teve esse cuidado de trazer uma ferramenta ou questionamentos ou perguntas que fazem a pessoa ou o leitor responder e sair com um pouquinho mais de bagagem pelo menos sobre reflexão para onde estou indo o que eu estou fazendo no processo porque muitos não sabem nem qual é o objetivo missão propósito da empresa é gritante você senta com alguns empresários assim qual é o objetivo qual é a missão da empresa eles não sabem responder às vezes só estão tocando o legado da família entende? nem estão lá por gosto por prazer super isso que você falou sobre inteligência emocional realmente né eu costumo brincar aqui e falar que muitas coisas no mundo corporativo é pra inglês ver só vai até a página 2 né a gente cuida aqui da saúde mental dos nossos funcionários a gente tem aqui os aplicativos e tudo mais mas raramente uma empresa realmente ajuda o funcionário a sair daquele superficial e fazer a autoanálise que é onde você consegue resolver os seus problemas emocionais mesmo né e não é fácil gente tá assim eu falo não apenas por mim mas eu já acompanhei muitas pessoas como eu já fui coach já dei mentoria pra muitas pessoas cara é complicado você ver que aqueles primeiros passos que a pessoa dá pra dentro de si e ela começa a olhar as coisas e você nunca vai ver coisas bonitas porque imagina você tem 20 30 40 50 anos de bagagens traumas acumulados ali e quando você abre aquela caixinha de Pandora a primeira coisa que você quer fazer é instintivamente é fechar ela e deixar ela no canto de novo mas se você quer realmente ter uma saúde mental uma inteligência emocional você precisa com amor próprio com gentileza olhar pra dentro de si e falar poxa naquele momento eu era essa pessoa e eu tive aquela atitude porque eu só tinha aquele nível informacional naquele momento eu só sabia fazer aquilo daquela maneira naquele momento se aceitar e se perdoar e aí sim você consegue progredir consegue desenvolver a saúde mental e emocional que a gente tanto quer e você falou uma parte aqui sobre terapia pra líderes as pessoas ainda vêem como tabu e preconceito pessoas que fazem terapias porque a terapia muitas vezes é visto como algo emergencial pra curar algo que saiu do limite e na verdade a pessoa que se precaver a pessoa que faz terapia antes de explodir antes de sair da casinha é uma pessoa que tá fazendo como eu posso dizer ela está se prevenindo mentalmente de chegar ao ponto de passar de chegar ao ponto de ter um burnout de ter uma síndrome do pânico de ter um ataque de ansiedade então terapia é importante até pra aquela pessoa que acha que não precisa cara, todo mundo precisa de terapia essa é a verdade e não é uma questão de fraqueza é uma questão de autocuidado tá se eu queria falar isso aqui eu falei muito não, imagina eu tô acompanhando e super concordo com você porque é exatamente isso falta tanto essa inteligência emocional de entender a necessidade disso e as pessoas acabam analisando e aí esperam chegar no ponto crítico eu tive um caso que chegou no ponto crítico perdeu família perdeu tudo 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 porque realmente a doença tomou conta já tava no estágio muito avançado de bipolaridade então não tinha mais o controle daquilo não tinha mais o controle da empresa e pra você buscar um tratamento psiquiátrico eu tenho parceira eu faço parceira com uma psiquiatra então eu entro na área de terapia e mentoria porém os casos mais crônicos eu encaminho pra psiquiátrica a doutora Camila então assim a pessoa evita ter o tratamento porque acha que ainda não é necessário quando perde tudo que toma conta de nossa eu devia ter feito eu devia ter tentado eu devia eu devia só que são palavras no passado e o passado passou então assim é gritante infelizmente mas eu também tive casos e é esse que eu quero trazer também de pessoas que não acordou a tempo foi buscar conseguiu salvar a empresa ressignificou o negócio em plena pandemia e conseguiu sobreviver e tá bem inclusive de saúde voltou a praticar atividade física teve a consciência da necessidade da atividade física que não é balela como a gente fala é realmente você ir lá fazer o momento seu o amor próprio o autocuidado é necessário não é estético que a gente tá falando aqui é saúde física porque vamos supor você tem uma empresa com escadas se você não cuida da saúde física também como que você sobe esses degraus tem um movimento dentro da empresa por mais que tenha um elevador ou outro é o dia inteiro pra cima e pra baixo a mobilidade também conta articulações ossos então assim o pessoal esquece acha que é só estética hoje em dia então eu acho que o que você disse realmente faz todo sentido porque então não foi excedendo no tema não eu acho que você só puxou um gancho extremamente necessário aqui, Anny você falou da questão da saúde mas a gente tem uma curiosidade aqui além da fazer uma pergunta extra aqui na Pergunta Coringa a gente a gente tá acompanhando aqui o teu vídeo pra quem não tá acompanhando acessa lá o YouTube do Insidercast a Kiane tem um quadro atrás dela que tem algumas frases provavelmente deve ser alguns pilares da saúde né eu acho que a Kiane pode explicar um pouquinho pra gente o que que significa esse quadro é um quadro preto com algumas frases a mandala explica pra gente um pouquinho o que que é a Kiane ah eu eu só ressignifiquei é a roda da vida né é o equilíbrio que a gente precisa ter entre família espiritualidade sobre a parte de relações sobre a parte social sobre a parte de saúde então eu só trouxe uma palavra âncora né que eu coloco na minha mandala que é uma eu coloco a energia de reiki nela pras pessoas que passam por aqui recebê-la né então essas palavras são só âncoras de áreas da nossa vida no qual eu acredito que você tem que de fato é dar atenção e jogar um equilíbrio porque não adianta você tá num pico de carreira ok e tá num pico de relação familiar totalmente diferente não adianta você tá num pico de carreira ok e da saúde totalmente defasada então você precisa de uma harmonização né tá tão em alta essa palavra né mas você precisa realmente harmonizar essa roda da vida que é uma das ferramentas de coaching inclusive mas eu trouxe com palavras mais afetuosas né então tá escrito amor fé saúde abundância prosperidade tem uma gratidão eu acho que aumenta um pouquinho da frequência energética também faz uma elevação de nível de consciência e traz muitas coisas positivas aí na com relação a universo né vamos dizer assim abre muitos portais então eu acredito muito então eu trago isso pra minha sala de aula pro pessoal sempre tá com um gatilhozinho positivo ali um lembrete gostoso de ler é imagens são importantes né aí a gente não percebe isso muitas vezes né quando nós estamos em um lugar é abundante de beleza é muito mais fácil você ser criativo é muito mais fácil você se sentir bem é muito mais fácil você estar em paz consigo mesmo e muitas vezes até uma dica aqui que eu posso dar pra vocês é o seguinte tá se você faz o seu trajeto pra casa todos os dias e você tem a opção de ir de carro ou de pegar um Uber escolha algumas vezes ir pelos lugares mais bonitos que sejam mais abundantes que sejam mais prósperos porque realmente tá beleza e você estar em contato com esse tipo de coisa aumenta muito o nível de vibração como ela disse mas também até a sua parte emocional e mental fica mais leve entendeu porque assim se você vive rodeado de vamos colocar aqui de lugares feios tristeza imundície e tudo mais você não tem nem referência de algo melhor e você acaba não buscando essas coisas né então é muito legal quando você trabalha você fez essa ressignificação e achei super legal aqui Anny e realmente gente se você pode realmente usar na sua casa um quadro se você pode ter zelo na sua casa isso vai ajudar muito no seu equilíbrio emocional você falou sobre equilíbrio emocional nessa pergunta do Fábio e agora eu queria fazer uma pergunta contrária né queria saber quais são os principais sinais ou aqueles sinais assim que já acende o sinal amarelo que indica um desequilíbrio emocional ou um risco de instabilidade principalmente para as pessoas que estão no mundo corporativo ah legal isso eu tenho até uma citação no livro que eu fiz uma lista de sinais que eu chamo de sirene e quando a sirene toca é hora de correr né pelo menos no ponto de alerta e colocando como que o seu corpo vai demonstrar esses sinais né então eu falo muito da fadiga se você tiver o cansaço ansiedade se tiver numa fase muito apática ter aqueles picos de insônia irritabilidade sobre qualquer circunstância respiração ofegante o que eu pego de pessoas que não sabem respirar vamos meditar calma respira e a pessoa não sabe respirar ou me responde imagina eu não sei meditar não nasci para isso eu não tenho paciência para meditar ou seja você já vê que a pessoa já ali está precisando de uma ajuda né então assim tremores no corpo dor de cabeça muito crônica irritação gástrica até a libido né às vezes acaba sendo alterada nesse processo às vezes obsessões por comida bebida compras né ou muito esteticamente falando então assim tudo isso é sinal de aletro né então eu coloco lá um pontinho de reflexão no livro desses itens eu até coloco lacunas para a pessoa preencher quantos você na última semana você passou por aquilo se a pessoa viu que passou de cinco já é hora de dar uma marcadinha né no consultório que quer fazer um check-up né marcar uma terapia ou mesmo só uma atividade física já dá uma baixada nesse alerta aí por causa da composição hormonal que essa atividade pode proporcionar né buscar o seu momento de qualidade o seu momento de autocuidado então assim o que eu posso dizer que pode ser o que indica esse desequilíbrio é esses fatores esses sintomas né de alerta dessa sirene que toca aí então no livro eu discrimino bastante sintomas para as pessoas porque às vezes até a fala mais ofegante ou muito rápida também quer dizer alguma coisa o calorzão no corpo de repente quer dizer alguma coisa né as pupilas a mão então tudo é sinal né então acho que é legal a pessoa ter conhecimento disso você falou um pouquinho desses caminhos também além dos sintomas que seria atividade física procurar ajuda né profissional sim e quais são os outros caminhos que você poderia trazer aqui pra gente pra gente ter mais inteligência emocional sofrer menos com as nossas emoções você poderia listar algumas dicas pra gente pra gente que está acompanhando aqui o Insidercast posso pega papel e caneta aí que eu vou falar então eu acho que o autocuidado e o autoconhecimento começa é o primeiro ponto né no começo da entrevista você me perguntou ah você foi cuidar primeiro de você pra depois você realmente trazer esse cuidado pro próximo é exatamente isso em todas as áreas da nossa vida se a gente tem um relacionamento com alguém ou com uma empresa ou com filhos ou com um cônjuge ou com a própria família cuida de você pra você ser esse melhor ser humano pra essa pessoa que está à sua volta ou pro meio que está né à sua volta então o autoconhecimento pessoal é o mais importante busca um coach um mentor um terapeuta um psicólogo vai entender quem você é pra depois você entender como você reage no meio porque às vezes a gente é reativo a conduta de alguém mas a gente não entende o porquê e é aquilo que o Caetano estava falando às vezes são crenças engessadas ali há mais de anos são coisas que você teve na sua infância são traumas que você passou que foi criando raízes dentro de você e obviamente a fuga é mais legal a zona de conforto quando eu começo a lidar com esses problemas ah não eu não quero tocar nesse assunto já passou mas peraí tem resquício guardadinho ali dentro não já passou porque senão você não estaria com esses bloqueios hoje e são literalmente limitantes por isso que as crenças recebem esse nome são limitantes mas uma vez que você tem o autoconhecimento disso elas podem ser fortalecedoras você pode usar as mesmas crenças pra fortalecer uma conduta sua uma decisão nova um hábito novo um comportamento do mundo então o autoconhecimento eu acho que é o mínimo que as pessoas tem que ter junto com o autoconhecimento eu sou muito a favor da capacitação hoje o mundo tá mudando a tecnologia chegou aí gritando todo mundo teve que aprender a lidar com o híbrido né teve que aprender a lidar com o vídeo com essa tecnologia de liga a câmera posiciona e né vocês viram na prática e aí a gente precisa realmente tá tá trazendo tá estudando tá se atualizando porque muita coisa mudou e aí eu ouço demais em terapia mas porque meu pai era assim eu sou assim ai porque minha família vem disso eu sou assim e tudo bem né e aí coloca aquele rótulo e se contenta não você teve as referências agora o que você vai fazer com elas vai depender de você né é o eu daqui criança já foi né então a hora do adulto vir pra frente e é essa capacitação que abre a cabeça estudo gente livro abre a mente das pessoas ouvir um um podcast que nem o que a gente tá fazendo aqui esse bate-papo abre a cabeça das pessoas isso é estudo isso é pesquisa isso é se informar é se capacitar de alguma forma por isso que é um prazer como o Clayton diz de estar aqui é desenvolvimento humano do mesmo jeito estamos passando adiante isso né e é gostoso passar e receber porque eu aprendo tanto quanto eu recebo então assim a capacitação vem depois a saúde mental que é o que a gente mais falou aqui busca uma terapia se você ainda é contra um psiquiata um psicólogo porque acha que é muito né por causa até social uma questão social e tal começa pequeno começa a fazer meditação começa a buscar coisas mais soltas que você pode começar em casa começa a ouvir músicas mais calmas começa com banho de ervas começa com aromaterapia começa com massagem relaxante vai cuidando tudo isso é cuidado da saúde mental mas eu aconselho faça uma mentoria faça um coach porque esses processos aceleram né o tempo que você aprenderia em 10 anos você consegue reduzir em 2 você traz resultados mais rápidos pra sua vida né eu já tô com 41 não dá tempo de ficar brincando de casinha então assim chega uma hora que você precisa acelerar esse processo e o coach e a mentoria ela traz isso rápido só que você precisa ter engajamento e disciplina e além de tudo querer tá porque o autoconhecimento vai te trazer esses impactos né não é fácil como todo mundo acha por isso tem pessoas que desistem na terceira sessão né porque é difícil lidar com problemas então como eu faço isso se ainda não foi ensinado mas é preciso trazer a problemática pra saber lidar como que eu vou levar isso adiante tá e o resto seria o check-up né eu acho que minimamente um cardiologista e um hemograma tem que ter porque o que mais tem hoje é AVC é problemas cardíacos principalmente de empresários né que não aguento coração não aguento literalmente é muita pressão e esses check-ups eu aconselho também serem feitos periodicamente e são muito ignorados né o que a gente deveria fazer a cada seis meses a gente faz a cada seis anos né isso quando vem uma notícia muito ruim na família então assim eu acho que é uma rotina que tem que parar e tem que ser feita legal não é a gente sabe que não é mas tem que ser feita e eu aconselho e a minha favorita é atividade física então vocês tem que escolher algo que bate no coração que também não adianta escolher algo que você não gosta o que você vai levantar com ah eu tenho que ir ou seja você já se sabota antes de sair da cama então eu acho que a atividade física tem que ser algo que te traz prazer algo que vem de dentro que tem a ver com a sua essência mas eu só vou descobrir quando eu tenho meu autoconhecimento quando eu sei quem eu sou e o que eu gosto e o que eu quero e o que eu não quero então a atividade física ela vem como um complemento tá muitos alunos meus já substituíram até dosagem química de remédios né que conseguiram só com atividade física e é muito bonitinho né eles não terem que tomar mais só que também vicia na atividade física né mas isso é bom e eu sempre aconselho as radicais eu sou apaixonada por atividade física radical por causa da adrenalina o desafio o enfrentamento o medo né enfrentar o medo controlar o medo digerir essa emoção então eu tô suspeita a falar e aqui Anny a gente falou muito assim dos caminhos que os profissionais podem usar pra melhorar sua saúde física e mental falou já dos sinais né que os profissionais tem quando eles começam tem esse início de desequilíbrio mas eu queria saber também agora tirando os profissionais um pouco de lado e focando mais em você o que que te traz mais desafios e alegrias no seu trabalho atualmente olha o desafio às vezes é pegar um caso mais crônico e aí eu adoro né que daí vira aquela coisa de não eu tenho que ajudar eu tenho que fazer eu tenho que buscar respostas pra trazer soluções pra essa pessoa porque as pessoas tem dificuldade no engajamento era o que a gente tava falando anteriormente né e a pessoa quer fugir então o meu desafio é não deixar essa pessoa fugir ou trazer um nível de consciência pra ela que do quanto é importante dos pequenos passos que ela já tem de mudança até aquele ponto é reforçar esse tempo todo né então é manter a pessoa dentro da da terapia em si né do processo porque a alegria eu acho que quem trabalha com desenvolvimento humano é super feliz é super gratidão a Deus porque vê o sorriso chega a pessoa chorando e sai com um sorriso no rosto eu me arrepio o corpo inteiro daquele olhar e obrigado nossa hoje meu dia ficou mais leve ou chega em casa manda aquele recado de validação que realmente fez a diferença pra ela e isso não tem preço né não tem quantificação pra isso então eu acho que de alegria no meu trabalho eu realmente amo o que faço e isso me traz essas alegrias e o desafio eu acho que é aquilo manter a pessoa com esse nível de consciência sobre a importância pra ela mesmo né seria o maior desafio pra nós que somos da área aqui Anis por falar em desafio a gente vai continuar na temática desafio mas a gente quer entender um pouquinho do desafio por trás do seu CNPJ por trás do CNPJ sempre existe uma pessoa e por trás de um CLT existe por trás de um crachá também existe uma pessoa e a gente quer saber quais foram seus principais desafios pessoais e profissionais o que que você o que que você passou que você pode destacar e o que que você aprendeu com esses desafios é na verdade até no livro eu falo muito sobre pessoa física e jurídica né você falou do por trás do CNPJ né inclusive lá eu cito exatamente isso e a ferramenta que eu aconselho eles fazerem lá é isso porque vocês precisam estar em harmonia né nós precisamos a pessoa física e a jurídica porque por exemplo por trás daqui da câmera dos bastidores da profissional terapeuta eu sou mãe sozinha eu tenho uma filha de cinco anos tenho a rotina dela de escola eu continuo meus estudos eu continuo sendo coreógrafa de dança ainda eu trabalho com atividade física ainda sou personal também então assim eu continuo tendo todo um trabalho paralelo fora família fora o que a gente quer contextualizar né trazer mais porque assim nerds é nerds a gente quer sempre buscar estudo né quer sempre ler mais e não tem tempo então acho que o desafio é dar conta eu falo que meu dia tem que ter 48 horas porque não consigo dar conta por mais que olha eu juro que eu faço a ferramenta de otimização de tempo evito procrastinação sou muito focada né disciplinada mas ainda falta time falta o tempo né porque uma criança de 5 anos realmente precisa dessa atenção e eu quero trazer uma qualidade né de de autodesenvolvimento pra ela já desde pequena graças a Deus uma menina de luz então assim eu acho que por trás hoje é isso é ser sozinha né porque minha mãe já é falecida meu pai tem 84 anos não tem o apoio né não porque eles não querem porque não existem mais essas pessoas então é difícil não é fácil mas eu acho que eu levo com muita facilidade isso pelo amor a profissão por ter essa otimização de tempo por planejar direitinho os meus passos saber onde eu quero chegar não dar passo maior com a perna né e tirando da frente o marco por vez então por isso que eu falo que planejamento é muito importante então acho que por trás da minha vida pessoal é isso e fora eu sou apaixonada por esportes sadicais eu também me dedico sábado e domingo é família então assim é minha filha ou é meus esportes e eu vou vou praticar eu gosto de ir pra praia surfar gosto de praticar wake então assim eu me dedico também ao meu momento é o meu é o meu lado terapêutico né a minha terapia estar na praia em conexão com a natureza fazer trilha eu acho muito importante isso pra saúde mental né tanto que eu aconselho demais isso larga a metrópole larga o shopping larga esses jantares comer fora e vai viver uma vida mais minimalista vai pegar o vento da cara da estrada vai mergulhar debaixo do vai mergulhar no mar põe a cabeça debaixo de uma água gelada da cachoeira Deus fez tudo isso né então acho que a gente precisa desse momento de conexão a melhor terapia que tem olha eu ia até falar pra você que você tá super convidada pra vir a Santos né que é onde eu moro mas aqui não tem onda então eu não saio daí viu eu vivo aí no quebra-mar olha que legal no final do dia inclusive tava aí semana passada numa lanchonete de heróis que fui levar a criança porque eu acho que essas lanchonetes temática o aquário de Santos eu conheço de cabo a rabo então assim o aparelho tanto eu também gosto do montante e tem sim tem umas trilhas que eu adoro fazer aí perto de São Vicente também olha que legal das trésimas antigas da reserva então tem sim é que quando dizem assim surfar e tal aqui no litoral de São Paulo ou é Guarujá ou já é litoral norte né Marezias e tal Santos é bem conhecido assim mas que bom que legal olha já conheço a cidade até Milhapeu a gente dá sorte é a gente dá sorte poxa que legal poxa que legal aqui poxa olha eu e o Fábio a gente bateria esse papo aqui por horas e horas com você mas infelizmente a gente tá chegando ao final desse episódio acabou acabou cara as perguntas é que acabaram por hoje já né Fábio que pena mas tá super convidada pra gente bater outro papo e uma outra oportunidade aqui Anny eu acho que esse tema ele é super relevante super relevante é pra principalmente depois da pandemia as pessoas realmente elas perderam um pouquinho de saúde mental que elas tinham porque é uma realidade nova né é uma realidade desafiadora é uma realidade onde as pessoas elas não tem mais paciência e uma coisa que a gente precisa exercitar é a paciência porque paciência é uma virtude hoje em dia no mundo que a gente vive as pessoas querem tudo pra ontem às vezes eu tava hoje eu estive aqui na farmácia e eu tava com o horário contado e eu olhando o caixa do supermercado da farmácia lá se desdobrando se matando pra ajudar as pessoas e eu tava irritado porque eu tinha horário mas aí eu parei e pensei poxa mas espera aí ele não tem nada a ver com isso exatamente eu voltei pro momento presente e falei e eu me coloquei nessa situação ele não tem nada a ver com isso e vai dar certo fui na farmácia rapidinho voltei e resolvi o problema não me estressei com ele a pessoa continua a vida dela e tudo mais eu acho que as pessoas precisam ter esse exercício de empatia pelo próximo e acho que tá faltando isso e é isso só que o saúde mental a gente consegue mas antes de ir embora eu quero que você deixe seu recado final e as suas redes sociais para os ensaios podem estar em contato com você claro deixa sim então acho que de recado final é isso pessoal busca se entender primeiro pra você depois ser inserido no meio e acima de tudo ache uma conexão ache uma conexão seja com a natureza seja com uma espiritualidade ou até com você mesmo comece com uma meditação eu sei que não é fácil no começo pra quem tá num pico de estresse ou nessa vida frenética aí mas comece com uma meditação guiada né lá na minha página do instagram eu sempre coloco texto de ajuda indico algumas coisas tem esses trabalhos paralelos de comunicação que a gente faz justamente pra somar né com o desenvolvimento humano e assim pratica atividade física minimamente faz uma caminhada num parque vai ver o pôr do sol né vai ver o nascer do sol eu sei que é meio né mas abraça uma árvore pisa descalço no chão se conecta se sinta vivo né então acho que esse é o meu recado preferido né de ser luz e de trazer essa conexão mesmo e o meu instagram é o meu nome Akiane A né e tem o Akiane A Kiko que é a página da escola de dança então acho que aqui abaixo vai ficar né a a comunicação mas é Akiane não vai ter outro nome muito parecido não viu lá mas é Akiane A tá minha rede social o link é Akiane A Kiko e lá tem várias dicas que vocês podem estar comprando inclusive do livro é só me mandar um direct lá que eu passo passo a passo pra adquirir esse livro aí tá bom Poxa Akiane super obrigado por esse papo foi muito legal mesmo eu acho que assim gente como insight final é cuidar da saúde mental se a gente for olhar do ponto de vista mais corporativo é importante porque um profissional com saúde mental em dia ele é muito mais produtivo tá ele consegue absorver mais informações ele consegue trabalhar melhor ele consegue achar mais soluções ele consegue ser o melhor profissional em todas as áreas mas se a gente for também olhar nas outras áreas da vida desse profissional se ele tem uma saúde mental e uma saúde emocional em dia cara ele vive uma vida muito mais leve muito mais equilibrada com muito mais propósito de existir e uma coisa assim que é notável pessoas que são felizes pessoas que tem saúde mental pessoas que tem a saúde emocional em dia adoecem muito menos e claro se você é uma pessoa feliz se você é uma pessoa equilibrada você também pode ajudar outras pessoas a serem felizes e equilibradas e assim ajudar o mundo a ser um lugar melhor então esse é o insight final e agora eu quero passar a bola pra ele o menino de oss Fábio Oliveira Greg Cleiton Lúcio nossa a gente tem sempre tentando aqui buscar o equilíbrio né inteligência emocional não responder aquela pessoa de atravessado respirar fundo eu confesso eu tenho tentado cada vez mais fazer esse exercício de querer aprender um pouco mais essas técnicas e hoje nesse episódio aprendi muito aqui com a Kiane que trouxe várias dicas super super interessantes de como a gente pode domar as nossas emoções como a gente pode gerir as nossas emoções e conferir também os sintomas principalmente a gente nunca sabe o quanto a gente está sofrendo por um problema de saúde mental e o quanto a gente precisa trazer essa informação cada vez mais à tona e para os debates aqui que são super importantes uma coisa que é tão deixada de lado aqui Anny muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente nesse Insidercast obrigado Cleiton Lúcio obrigado você Insider queria deixar um recado final aqui para vocês acompanharem as nossas redes de contato no arroba Insidercast no Instagram no LinkedIn mandar aquele e-mail para a gente no contato arroba Insidercast ponto com com a sua dúvida sugestão crítica a gente está super aberto ali para receber a sua mensagem e também um recado final é que a gente também tem o Insidercast Produções a gente produz produz e cuida da comunicação da sua empresa de uma forma mais estratégica de ponta a ponta e isso você pode saber um pouquinho mais entra em contato com a gente também no contato arroba Insidercast ponto com ponto br a gente adora falar dos nossos casos de sucesso com as empresas que a gente tem feito aí de diferente nesse mundo da comunicação a gente vai ficando por aqui nesse Insidercast e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui